Oi, oi, oi meninas! Mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu tô num lugar muito legal, que é o Outlast Premium aqui de São Paulo. É a segunda vez que eu venho aqui, e eu voltei justamente porque eu gostei muito, eu acho que vale super a pena algumas coisas, dá pra fazer uma compra bem legal, num preço melhor. E eu tô começando o vídeo aqui nessa loja, que foi a loja que mais me atraiu aqui, e conheci aqui a primeira vez, que é essa loja de make, de produtos de skincare. Eu vi aí alguns vídeos das blogueiras, e eu achei o máximo a diferença dos preços, então resolvi conhecer. E aqui tem algumas marcas variadas, como a MAC, como a Clinique, a Too Faced, inclusive, em falar em Too Faced, eu comprei essa base da última vez que eu vim, já tem uns sete meses, oito meses que eu tô usando, e, gente, eu amo. Ela é maravilhosa, super leve, do jeito que eu gosto, mas tem uma cobertura bem legal. Ela custa por aí R$239, mas aqui ela saiu por R$189. Também os produtos da Clinique, tem vários aqui. Eu só tenho um produtinho da Clinique que eu comprei em uma viagem, num free shop do aeroporto, mais barato, mas, em geral, aqui no Brasil, eu acho bem caro. Então, quando surge, assim, uma promoção, é legal aproveitar, caso você esteja precisando. Os produtos são ótimos, e eu amei esse, ele é um hidratante. E aí você escolhe qual o seu tipo de pele, e depois você pode escolher uma vitamina também, qual é a melhor, mais apropriada pra você. E você coloca dentro, eles ficam como se fossem dois em um. Muito legal. E por último, aqui dessa loja, eu comprei esse pincel maravilhoso da MAC, de esfumar. Eu já tinha pesquisado, tava namorando ele, e aí, enfim, consegui trazer pra casa. E a próxima loja que a gente resolveu entrar foi a Antiques. Eu conheci essa marca pelo Instagram. E eles têm um estilo bem específico. São roupas bem românticas, bem estampadas, assim, bem alegres. Então, pra quem gosta desse estilo, com certeza vai se fazer aqui nessa loja. E eu gosto muito porque os vestidos e as blusas, elas são bem modestas, assim. É um estilo que eu uso bastante. Então, eu sempre gosto de dar uma garimpada, né, quando uma loja tem essa proposta. Eu comprei uma blusa em crochê, que ela não é estampada, mas eu achei linda. Eu vou deixar aqui numa foto pra vocês. Agora, um dos meus objetivos também, ao voltar aqui no Outlet, era vir aqui na Nike. E escolher um tênis. O meu já tinha uns anos. O bichinho já tava pedindo uma aposentadoria. Então, como eu sabia que aqui eu ia conseguir um preço melhor, eu já vim certo. E, gente, eu não sou a louca do tênis, sabe? Eu compro um e uso só ele, até o bichinho morrer. Então, foi ótimo pra mim. Eu achei uma compra excelente. Vou deixar foto e preço dele aqui pra vocês. E, além de tênis, a loja também tem muitas peças esportivas. Então, pra quem faz academia, né, quem treina, com certeza vai gostar dos descontos. Vai gostar de dar uma passadinha aqui e conferir o que tem de legal. Eu vou aproveitar também e colocar aqui o endereço pra vocês. Do Outlet, bem certinho. Aqui é muito grande, gente. Tem estacionamento. Tem o Thor, como vocês podem ver. Tem muitas lojas. Então, é até mais fácil você vir sabendo o que quer comprar. Primeira vez a gente só veio conhecer. A gente ficou assim, meio perdido. Mas, agora, né, com uma listinha mais específica, você já vai na loja certa que você quer ir. Inclusive, o lugar é bem sinalizado. Tem alguns mapas, assim. Então, você não fica assim, vagando sem rumo. Tem restaurante também pra fazer uma pausa. Tem uma sorveteria maravilhosa que eu acabei não tirando foto pra vocês. Mas é bem na entrada. O estacionamento é pago. Mas aí fica, né, mais seguro. Também roupas pros maridos, pros meninos. Tem muita coisa legal. Meu pai acabou comprando um paletó num preço excelente. Meu filho também gostou. Tem uma re-happy. Então, é um passeio que a família toda acaba curtindo, né? Um passeio barra compras quando tá precisando. É um lugar legal. Afinal, né, quem não gosta de pagar mais barato com descontinho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem. Se inscrevam aqui no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo.